Eu vi um anjo chum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo o lírio, o lírio, e colhendo o lírio, o lírio, o ar, colhendo o lírio pra enfeitar nosso vongar. Colhendo o lírio, o lírio, o lírio, o ar, colhendo o lírio pra enfeitar nosso vongar. Ô jureminha, ô jurepa, suas folhas caem sem, ô jurepa, dentro deste vongar. Passei numa encruzilhada e pra puxar o pinela, será que fizeram aquilo pra me ver o instante dela? Ô jureminha, ô jurepa, suas folhas caem sem, ô jurepa, dentro deste vongar. Na beira do bar eu vi, os passos de emanjar, será que ficou afim, será que voltou pro mar? Ô jureminha, ô jurepa, suas folhas caem sem, ô jurepa, dentro deste vongar. Eu sou tão pequenininho, eu sou tão pequenininho, mas posso te ajudar, só quero ganhar depois, bala doce, para dar. Ô jureminha, ô jurepa, suas folhas caem sem, ô jurepa, dentro deste vongar. Ô jureminha, ô jureminha, ô jurepa, suas folhas caem sem, ô jurepa, dentro deste vongar. Ô jureminha, ô jureminha, ô jurepa, suas folhas caem sem, ô jurepa, dentro deste vongar. Ô jureminha, ô jureminha, ô jurepa, suas folhas caem sem, ô jurepa, dentro deste vongar. Ô jureminha, ô jureminha, ô jurepa, suas folhas caem sem, ô jurepa, dentro deste vongar. Ô jureminha, ô jurepa, suas folhas caem sem, ô jurepa, dentro deste vongar. Ô jureminha, ô jureminha, ô jurepa, suas folhas caem sem, 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 ô jurepa,